A noite por todo o mundo. Lua, de Britta Teckentrup. Você já se perguntou o motivo exato porque à noite a lua brilha lá no alto? Como todas as plantas e criaturas graciosas estão sujeitas à sua luz misteriosa? Uma brisa sopra de leve ali por perto, fazendo ondular toda a areia do deserto. Um escorpião espreita no solo ressecado, correndo com seu brilho azulado. Muito longe dali, em uma terra áspera e nua, papagaios do mar tremem de frio contemplando a lua. A aurora boreal enche o céu de luzes dançantes, dando tons de verde à neve no frio cortante. O momento é perfeito para as aves. Elas sentem. É hora de migrar para climas mais quentes. Viajando no céu, a lua sempre guiará o voo das aves rumo ao seu novo lar. Na selva, as copas das árvores criam um docel, que filtram a luz prateada que vem do céu. As araras fazem mergulhos na floresta enluarada. As rãs das árvores coacham sua canção ritmada. Nas orlas do sul, em uma noite de lua cheia, a natureza revela uma visão mágica sobre a areia. Centenas de tartarugas nadam até a prainha para colocar seus ovos na areia branquinha. Quando a lua é nova e as noites são escuras, um ratinho do campo recolhe sua comida futura. Ocupado, correndo, trabalhando para valer, ele junta o alimento e depois vai comer. O oceano cintila num azul muito profundo. No céu, a lua renasce para iluminar o mundo. As ondas oscilam de leve. Elas vão e vêm. No alto da montanha, sobre os ursos confiantes, o céu noturno está salpicado de luz cintilante. Uma brisa fria sopra no céu nebuloso. Um arco de luar ilumina o terreno rochoso. É hora do descanso no silêncio da savana. A noite é fresquinha sobre as terras africanas. Depois de um dia de calor escaldante, o ar tem um cheiro doce e refrescante. Flocos de neve flutuam e caem no solo congelado, girando e rodopiando sobre os pinguins agitados. A luz da lua, reunidos sobre a neve fria, pinguins se protegem dos ventos da baía. Então, de noite, quando você vai dormir, é a luz do sol que a lua vai refletir, conferindo ao mundo um brilho prateado, iluminando os nossos sonhos estrelados. A luz da lua vai refletir, é a luz do sol que a lua vai refletir.